Tudo bem com o senhor aí? Tudo bom, parece que você tá meio com medo. Não, eu tô com medo não, por que você estaria com medo? Salve galera, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do Pinguim, nojento. Mano, bagulho é o seguinte, pra que que eu peguei o canal, desde o começo, eu trabalho de jubi, sou trabalhador de jubi, trabalho das madrugadas, e eu pensei a pensar, mano, vou começar a gravar minhas corridas, que tanta doideira que acontece no motorista assim, eu vou começar a gravar minhas corridas, eu baixei um aplicativo, o ar mesmo que eu tô usando aqui, mostrando pra vocês, é mesmo? E não mostra a filmagem, mano, vou ficar o mês inteiro filmando, parte mais boas, eu vou estar separando pra mostrar pra vocês, então beleza gente, sem enrolação, acompanha o vídeo até o final, e veja o que que acontece nesses vídeos. Galera, mais um vídeo pra vocês aí, mano, que eu vou carregar agora, acho que é um velhinho, tô vendo aqui já, não me vejou aqui gente, vou ver o que que vai dar nessa corrida, mano, tá um frio lascado lá fora, só tem noção gente, tá um frio, meu Deus do céu, tá 3 graus aqui em Londrina, vocês não tem noção, opa, oi, é que na frente não pode sentar, é só atrás, só atrás, desculpa, gente, não pode atrás gente, motivo se eu espirrar, ô beleza? Beleza, tudo bem com o senhor aí? Tudo bom, parece que você tá meio com medo. Não tá com medo não, por que você tá ali com medo? É porque eu sentei na frente. Não, é por causa disso não, é porque na frente não pode, porque cada corona e tal, então como o senhor é um, é um senhor, então se eu espirrar assim e tal, pode transmitir alguma coisa, mas não tem, não tem nada, mas é bom evitar, entendeu? Ah, entendi. Ih, tá muito frio lá fora, hein? Tá com uma blusa só? Tá frio. Eita nasqueiro. Você tá trabalhando muito? Tô, vixi, trabalho até as 3 da manhã hoje. É, menino novo, trabalha bastante, né? É, você tem que trabalhar, vixi, e quem pagar as contas? Você parece que tá nervoso, alguns caras ganhando. É que eu sou um pouco gago. Não precisa ter medo não. Mas não tem medo não. Eu gosto, gente, senhor, senhor, senhora. O senhor parece que tá indo no sítio. Eu tô... tô vendo aqui que é, é, eu conheço o bairro aqui no fundo do Nossa Esperança, tem um... É, mas a minha bota tá limpa, viu? Não, tranquilo, vai ficar de boa. O carro tá um pouco sujinho aí, tá um pouco sujinho aí, eu nem lavei o carro, faz uma semana, manda lavar aqui, é sábado, manda lavar. Você parece ser uma pessoa, não é muito... Eu acho que eu te conheço de algum lugar. De algum lugar? É... Da onde? Você... Você é um rapaz que gosta de aventura. É, aliás, sim, que eu gravo um vídeo pra YouTube, no meio do mar, tô aventurando com meus amigos também. É, eu tô vendo a câmera aí. É, é que eu tô gravando... É que eu gravo as corridas, né? Mas pode ficar tranquilo que o rosto... Eu... 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 Pô, Treja, eu posso postar mesmo assim, mesmo não mostrando o seu rosto? É, eu percebi que você gosta muito de aventura. Eu vi a câmera aí, eu acho que você é youtuber, né? Isso, e o YouTube? É... Você não é estranho? Como assim? Não sou estranho? Você me conhece? Eu te conheço, mas você não me conhece. Mas você me conhece? Pode ficar tranquilo que eu não tenho corona, não, viu? Não, pra ficar de boa. Mas é... Você conhece de onde? De algum vídeo? De alguma coisa assim? Ou de... Na vila mesmo? Que eu... 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 Praticamente... Eu moro um pouco aqui perto. Um 5M da ajuda da sua casa. Eu não posso revelar muitos detalhes, mas... Como eu sei que você gosta de gravar... É isso. Meu YouTube, eu sei um lugar. Um lugar? Uma mata. Mata? É, faz tempo que eu estou indo e mata porque eu não estou podendo gravar a lenda, mas o que tem nessa mata que você acha que eu posso ir lá filmar? É um lugar muito sinistro. Poxa, mas sinistro? É só isso que eu posso falar. É muito perigoso. Mas... Você quer que eu grava lá por quê? Eu não posso entrar em muitos detalhes. Você precisa ver com seus próprios olhos. Mas... É uma mata normal ou que é sinistra? Acontece coisas. O arco da velha. É... De maria. Ah, estou entrando muito perto aqui agora. E é perto da sua casa? É perto. Mas... Vai gente lá? Fazer alguma coisa? Fazer festinha? Filmar? Acampar? Eu não posso entrar em detalhes, mas... É um lugar que você pode acalmar. Que você vai ver coisas sinistras que acontecem. É só isso que eu posso falar. De maria. Eita rua lasqueira aqui. Eu fico até com medo. Rapaz do céu. Aqui é muito perigoso, menino. Sim, rapaz. Mas é... É... É perto da sua casa mais ou menos aqui? Eu falei de um pouco daqui na casa. Eu vou explicar. Ah, então... É bom. Então você mostra certinha. Eu acho que eu tenho interesse. Porque faz tempo que eu ia acampar. E... E vou chamar alguma galerinha para acampar. Fazer alguma coisa. Um homem... Mas... O que que rola lá no... Nessa floresta? Você tem que tomar muito cuidado. Não pode ir sozinho. Na praia é um lugar perigoso. Eita vida aqui. É um... Eu tô notando que você tá nervoso. É, tá um pouco... Não, tô nervoso não porque... Você viu que tem um carro ali no... Ali no... No barco. No barco. Aqui é um lugar muito sinistro. Eu já te falei. Rapaz do céu. Tá chegando aqui nessa casa que é um pouco mais para baixo dessa floresta? É. Mas você falou que é um lugar para acampar. Eu vou ficar ali na esquina. A próxima esquina. Sim. Mas sobre essa floresta que... Se falou assim, pá, assim que... É sinistra. Pessoas acampam nesse local? Mas é raro que vim aqui. Vixe Maria, eu tenho certeza... Que o dia que você vim aqui, você nunca mais vai querer voltar. Mas você mora aqui, você falou que é um pouco para baixo da sua casa, né? É um pouco para baixo. Tem como você mostrar aonde que é essa floresta? É. Vou descer um pouquinho aqui então. É. Aqui acontece coisas. É bem escuro esse local aqui. Meu Deus. Aqui tem poste. E para cá já não tem mais poste não. Tem que tomar cuidado para descer. Cuidado. É aqui perto? É. Aonde que é mais ou menos? Você desce essa rua aqui. Desce a primeira... Aonde tem um monte de árvore lá? É. A primeira... A segunda rua entra. Mas eu estou vendo que tem fogo lá no meio da mata. Não pode ir sozinho. Eu já te falei. É perigoso. É... Depois... Não fala que eu avisei. Gente do céu. Você tem que ver com seus próprios olhos realmente o que acontece aqui. Rapaz. Eu... Eu... Mas... Nossa. Parece uma floresta. Faz tempo que eu não coloco um lugar assombrado assim. Pá. Mas eu acho que estou pensando uma ideia boa de acampar. Se eu fosse você... Não arriscava não. Mas... Eu te avisei. Então vá cuidar. Não venha sozinho. Então... Tem que chamar a gente. É... Muita gente que é perigoso. Se acontecer algo aí com vocês não vai falar que eu não avisei. Beleza. É... Deixa eu ver o que você errar aqui. Tá no cartão. Muito obrigado. De nada. Vai pela sombra. Pode deixar. Tem que pegar a sombra. Gente do céu. Galera. Nossa mano. Que esse... Esse velho deu medo em mim. Gente. Fiquei com medo. Ele mostrou uma tal de uma floresta galera. Uma floresta que é sinistra. Gente. Eu fiquei nervoso. A voz dele arrepia. Meu Deus do céu. Meu pai tá tudo arrepiadinho aqui ó. Mano. Galera do céu. E tô aqui gente. Numa rua de pedra. Ele mora no sítio. Nossa senhora. Tá passando um carro aqui. Mas fiquei meio tipo... Pensativo. Será que eu vou acampar nesse local gente? E do nada ele vem falando... Ele vem falando desse local. Mas será que compensa eu ir nesse local? Será galera? Eu tô pensando em ir nesse local. Mas não sozinho. Sozinho não. Sozinho você tá doido. Mas sim gente. Com praticamente umas três pessoas. Quatro. O que vocês acham pessoal? Mano. Tô pensando muito. Mas deixa no comentário galera. Será que eu vou acampar nesse local? Mano. Ele mostrou o local pra mim. Eu vi de longe. Tinha um fogo no meio do mato. Eu achei meio estranho. Até. Mas... Eu tô pensativo. Mas deixa no comentário pra mim aí. Será que eu... Eu... Vou até salvar aqui no celular aqui mesmo. Pera aí gente. Já... Mandar no WhatsApp aqui já. A localização... A... Aí. Mandar a localização desse local aqui. Mano. Não sabia dessa floresta não. E ele fala que lá é um local que acampa. Então... Mano. Amanhã... Vou conversar com quatro amigos meus. Se eles topar de ir no campamento. Eu vou chamar eles. Mas uma coisa eu vou falar. Eu não vou revelar que foi o velho que... Que praticamente revelou isso pra mim. Eu vou deixar pra falar na hora. Pra ver qual a reação da rapaziada. Mas sem enrolação gente. Se você gostou desse... Desse vídeo de Uber. Que eu gravo... Que eu gravo as corridas. Se você tá acompanhando o meu canal das corridas. Deixe seu like pra ajudar muito o canal. Se inscreve pro canal se você não se inscreveu. É esse vermelho bem aqui embaixo. Se inscreva-se. Clica nele. Ativa o sininho pra chegar todas as notificações de vídeo. E segue aqui no Instagram. Por que no Instagram gente? O Instagram é muito importante. Porque o YouTube não manda notificações de vídeo pra vocês. Que tipo... Caiu um vídeo e não mando pra vocês. Mas no Instagram... Eu posto no Store avisando. Caiu vídeo novo! Mesmo gente. Mas eu tô brincando as partes galera. Porque eu fiquei um pouco nervoso. Até a voz do velho da amiga. Sério mano. Dá até medo da voz dele. Mas gente. Sem enrolação. Já vou iniciar uma outra corrida. Praticamente eu vou sair do primeiro do sítio né. Porque aqui gente. Vou ser bem realista com vocês. Aqui a torre cai tudo da hora. Então eu vou ter que subir lá em cima. Porque aqui é uma baixada. Bem um... É uma baixada aqui. Aqui desse sítio. Passa uma rua de perto. Tô aqui na rua de perto. Parado conversando com vocês. Então eu vou iniciar uma outra corrida já. Vou chegar lá em cima. Pra iniciar outra corrida. Mas muito obrigado pela sua presença. Salve. Salve pra você que tá vendo esse vídeo. Está comentando os vídeos aí. Muito obrigado. Salve pra você ó. Beijão. Salve pra você galera inteira aí. Não sei os nomes de geral. Que é muita gente. Mas... Valeu hein. Valeu. Acompanhando os vídeos aí. Tamo junto. E bora fazer o que? Mais uma corrida. Nojento. Vamos trabalhar. Porque bagulho é doido véi. O dinheiro não veio do mato não. Veio do suor. Vamos lá.